Que gozo, vem! A equipe aí como? Foi nota 10, cê deu? Jogamos pra caralho Jogamos mesmo aí O menor já perdeu da equipe Na casinha? Tirei, peguei o fuzil dele e deu o meu Aí que nós brincou mesmo Tu viu no grupo lá, né, pai? Pai com marmolho e ele lá, ninguém passou Aí, aí O BMC bagunçou mesmo Porra, nós brincou, pô Resumindo, justíssimo Ó Teve uma hora ali, o cara rendeu, nós dois deitados Porque o amigo falou, ó, mas fogamigo Cês tão tirando fogamigo, dá um amigo